Bom dia, quinto ano. Boa tarde, né? Hoje nós vamos começar com uma atividade no Caderno de Língua Portuguesa. Por enquanto, copiem só esse questionário. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o texto, para vocês lerem e responderem esse questionário. Bom, aqui está o texto que vocês não precisam copiar no caderno. Vocês dão uma lida nesse texto, eu vou deixar a tela para vocês verem. E aí, a partir desse texto, vocês vão responder esse questionário, esse questionário simples de estar copiado no caderno. E esse texto, ele é uma reportagem, né? Nós estamos vendo sobre o gênero pessoal, reportagem. E aqui eu trouxe uma reportagem para vocês. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. Então, vocês vão ler e interpretar o que esse texto está querendo dizer, essa reportagem está querendo dizer, para poder responder esse questionário, tá ok? Vou deixar aqui para vocês na tela. Então, o texto é esse, prestem atenção. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. Esse projeto existe desde 2017 e já atendeu mais de 500 crianças tomando as entregas do Porto da Folha. Espera aí, espera aí, só um minutinho. Somando as entregas do Porto da Folha, Champinha e Moçambique. Por Natália Felipe, Curitiba, 17 de 5 de 2019. Pano, agulha e disposição. É isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil e também de outros lugares. Eles já fizeram a entrega em Porto da Folha e Champinha e em Moçambique, na África. O projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Tudo começou em 2016, quando a farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas. E depois doava. Aí tá entre aspas, isso daqui quer dizer que é a fala dessa pessoa aqui, ó, da Carla Gabardo. Sempre quis fazer algum trabalho voluntário, mas não sabia o quê. Em outubro de 2016, fui para a Índia, trabalhar como voluntária, em uma das casas da Madre Tereza, em Calcutá. Voltei e resolvi que não dava mais para ficar parada. Fecha aspas. Então, esse trechinho aqui, eita, esse trechinho aqui quer dizer que é a fala dessa moça, que eu já falei em cima, da Carla. Né, ó, tá vendo que tem uma aspa aqui e as aspas fechadas aqui, acabou a fala dela. Então, Carla contou que, após ver toda a necessidade do povo, quis apostar em um trabalho que durasse mais naquela região, já que não podia ficar viajando constantemente. Em vez de doação de alimentos, trabalho com recriação ou outras atividades, resolveu criar roupas para as crianças carentes. Então, a gente está dizendo que ela não queria... Então, aqui nesse trecho, está falando que ela queria um trabalho que durasse naquela região, que ele não acabasse logo. Por quê? Porque ela não podia ficar viajando sempre para lá. Mas ela não queria trabalhar com doação de alimento, nem com recriação ou nenhuma atividade. Então, o que a Carla resolveu fazer? Ela resolveu criar roupas para as crianças carentes. Em 2017, iniciava-se o projeto Pontos como Amor. Esse é o nome do projeto. Que transformava as camisas antigas do marido dela em peças para os pequenos. As camisas masculinas foram essenciais porque, às vezes, rendiam tecidos para dois vestidinhos. Os voluntários, agora, também usam lençóis e toalhas de mesa. Participam do projeto, atualmente, mais de 30 pessoas, com encontros mensais. Não importa se é homem, se é mulher, jovem ou idoso. Porque, segundo eles, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Depois das roupinhas prontas, é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que realizam... Onde eu parei? Segundo eles, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Depois das roupinhas prontas, é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que as realizam. Cada um que vai, paga a passagem e o curso. A gente sempre busca lugares quentes porque fazemos vestidos de alça. E selecionamos lugares que já tenham algum projeto voltado para a educação infantil. Então, aqui ela está falando que, depois que as roupinhas estão prontas, os próprios voluntários vão lá para o outro país, para a África, para a Moçambique, eu acho que é melhor, entregar essas roupinhas. E quem paga o custo, a viagem, estadia, essas próprias pessoas. Mas o que eles sempre buscam? Eles buscam lugares quentes. Por que eles buscam lugares quentes? Porque eles trabalham com o quê? Fazendo vestidinho. Vestido de alça. E aí eles selecionam lugares que já tenham algum projeto voltado para a educação infantil. Então, quando existe algum local que já tenha algum projeto voltado para a educação infantil e que seja um lugar quente, é onde eles vão fazer essas doações. De acordo com os voluntários, neste ano, eles começaram a confeccionar também calções para os meninos. Porque antes eles só faziam roupinha para as meninas. Agora eles vão começar a fazer os calções para os meninos. O grupo já fez entregas em Porto da Folha, Chapadinha e em Moçambique, na África. Porque aqui é Brasil e aqui é na África, tá? Então, eles escolhem Brasil e África para entregar essas roupinhas. Já a voluntária Maria Rita Gonçalves, de 62 anos, começou a participar do projeto por acaso. O irmão dela tinha 180 camisetas de uniformes para descartar. Quando soube que duas mulheres de Curitiba aproveitam tecidos antigos para um bem maior. Fui eu, minha cunhada e meu marido conhecer o projeto. E já ficamos. Pedimos ainda mais doações de sobras, de confecções, como fitas, rendas e aviamentos. Não sou costureira profissional. Apenas gosto de artesanato, revelou a voluntária. O voluntário Tainan Santos, de 28 anos, contou que entrar no projeto e fazer as entregas foi um marco na vida. Aqui, de novo, aspas, quer dizer que é a fala dele, do Tainan. Sinto que estou conectando pessoas que têm amor para dar, com pessoas que têm muita carência e necessidade. Reconhecer que o trabalho realizado gerou frutos e trouxe alegria para o próximo é força inspiradora e motivadora para darmos os próximos pontos. Aí ele parou de falar, né? Concluiu voluntário. Aí aqui tem o endereço. Se interessados em contribuir com o projeto, pode entrar em contato com a organizadora através do e-mail Carla, arroba, fomeagro.com.br E agora vocês vão responder o questionário. Qual é o assunto dessa reportagem? Do que essa reportagem está tratando? Do que ela está falando? Monteiro, está prestando atenção? Como é que o projeto começou? Como é que esse projeto teve vida? Por que é que ele começou? Quem pode participar do projeto? E por quê? O nome do projeto é Pontos com Amor. A quais pontos esse nome faz referência? O que está ligado a Pontos com Amor para poder fazer referência? E quais são os critérios para escolher o lugar de doação? Lembra, quais são os lugares que elas escolhem? Por quê? Porque elas fazem o quê? Elas fazem todos os tipos de roupas? Não. Elas só fazem vestidinhos tão altos, né? Então, que tipo de lugar elas escolhem para poder fazer essa doação? Monteiro, pode falar. O que você acha? Qual é o assunto dessa reportagem? O que você colocou? É de um projeto de caridade que usa tecidos para fabricar roupas para africanos e brasileiros. Ótimo. E quem mais respondeu essa? Eu coloquei a doação de roupas para crianças carentes. E você, Júlia? Eu coloquei a mesma coisa, professora. Ah, é. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Pode falar? Eu coloquei doar roupas para quem precisa. Eu coloquei doação de roupas para crianças carentes. Como o projeto começou? Eles viram no programa de televisão uma senhora que falava para as crianças. Alguém mais colocou diferente? Monteiro, o que você colocou? Monteiro? Você respondeu, Júlia? Pode falar. Eu escrevi que um moço viu em uma televisão que começou em 2016, nos Estados Unidos. O que que começou em 2016? A voluntária, os voluntários, é para transformar tecidos e para fazerem para as crianças carentes. Tá, mas a sua resposta, ela precisa ser mais formulada, tá? Ela está picotada, não está correta. Quando eu falo que não está correta, é que ela está um pouco sem sentido, tá? Como o projeto começou? A partir de onde? Por que que eles tiveram essa ideia de começar o projeto? O que você colocou, Monteiro, na 2? Na 2? É. Melhora a 2, tá bom, Júlia? Quando que o projeto começou? É como? Ele começou como? Ele começou em 2017. Não é quando, é como? Ele começou em 2017. Professora, eu coloquei, o projeto começou por uma voluntária que viu na TV uma moça que doava, então ela decidiu começar a criar roupas para as crianças carentes e decidiu doar também. Professora, posso falar o meu? O professor, a gente vai para o intervalo? Sim, já estou na hora do intervalo. Vamos terminar aqui rapidinho. Qual é a Ruda? Eu coloquei, quando a farmacêutica Carla Gabardo viu em programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos, que criava vestidos com vestidos... Ruda, fala mais alto, porque não está dando para te ouvir. A resposta parece que está correta. Quando a farmacêutica Carla Gabardo viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos com roupas antigas e depois doado. Tá, mas teu áudio está muito ruim, tá, Ruda? Acho que você falou que a cabeça está muito baixa e não deu para ouvir. Vamos para o intervalo e depois a gente continua. Agora, nós estamos na apostila de geografia, página 183. Na aula anterior, nós vimos as cidades portuárias e as cidades turísticas. Na de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre as cidades universitárias. O que são cidades universitárias? Alguém já ouviu falar sobre cidades universitárias? Não, eu não. Você não entende por cidades universitárias? Universitárias é que... Tipo, não sei. Eu sei, mas esqueci. Seria uma cidade de estudos? Para todo o universo. Não. Cidades universitárias são cidades que têm universidades... Populares. Presta atenção. Desativem o áudio, por favor. São cidades que têm universidades. O que são universidades? Alguém sabe o que são universidades? Não, eu esqueci. Faculdades, gente. Tem um... Ah, tá. Universidades são universitários, tá? Mas, na cidade, tem faculdade? Júlia, tive a câmera, Júlia. Eu estou gravando, gente. Só um minutinho. Cidades que têm universidades e centros de pesquisas importantes atraem estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. São consideradas cidades universitárias no Brasil. Santa Catarina, Soledo, São Carlos, Limeira, Campinas, Campina Grande e tem outras, algumas outras, né? Que eles não colocaram todas. Então, as cidades universitárias são as cidades que têm bastante faculdades grandes, né? Com nome renomado. E elas atraem estudantes. E também tem bastante centro de pesquisa. Tem bastante pesquisadores nessas cidades. E aqui está um exemplo. Campina Grande. O meu é o exemplo de uma cidade universitária. Cidade dormitório. Já está falando, né? São classificadas de cidades dormitórias aquelas que, em boa parte da população, têm a sua moradia nela, mas trabalham em cidades vizinhas. E precisa se deslocar diariamente de uma cidade para a outra. Normalmente, isso ocorre porque, nas cidades dormitórias, o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, serviço de água, esgoto, transporte público, iluminação pública e outros, das cidades dormitórias também é menor. Bem como a oferta de empregos. Olha só, que nem Santos. Santos não tem bastante lugar para trabalhar? São Vicente e Praia Grande, a gente já pode falar que é uma cidade dormitória. Porque as pessoas de São Vicente saem para trabalhar na cidade de Santos. Não é que todas as pessoas que moram em São Vicente trabalham em Santos. Mas a grande parte da população de São Vicente trabalha em Santos. Lógico que também tem pessoas que moram em Santos e trabalham em São Vicente. Mas é muito maior o número das pessoas de Praia Grande e São Vicente irem trabalhar em Santos, em Cubacão, do que eles mesmos oferecerem emprego. Vocês entenderam aqui, cidade dormitório? Pessoas trabalham em outra cidade e voltam para dormir na sua própria sala. O meu primo, ele trabalha aqui em Santos e mora lá na Praia Grande. É, tá vendo? Mas a Praia Grande também é uma cidade dormitória. Porque os alugueles são mais baixos, o comércio, tem poucos comércios para trabalhar. Cidades com múltiplas funções. Várias cidades brasileiras podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviços de gaseiro e turismo. E até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos. Cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas. Que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Também existe cidade com múltiplas funções. Ou seja, tem bastante coisa nessa cidade. Tem indústria, tem turismo, tem a parte religiosa, comercial, universitária. Também tem o centro urbano. Então, essa cidade que tem tudo isso é chamada de cidade com múltiplas funções. Agora, quais cidades brasileiras que você conhece podem ser consideradas de múltiplas funções? Agora, lá mão na massa. São exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede do governo dos estados. Assinada e alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrito. Então, a cidade que tem, que é a sede do governo dos estados, ela é uma cidade industrial, comercial, política, administrativa ou histórica? Qual é a opção? A, B e B ou D? Acho que é C. É C, né? Governo do estado tem a ver com cidade o quê? Política, administrativa. A dois, vamos pensar na dois. Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? O que vocês acham que uma cidade industrial, o que ela traz de benefício? Tudo. Por exemplo? Os recursos. Que tipo? Alimentos, materiais para construção. Não. O que que vai, vamos supor, a gente tem Cubatão. Vamos considerar Cubatão como uma cidade industrial. Tem bastante indústria lá. Que benefício essa cidade industrial traz para a própria cidade? Então, se a indústria não funciona sozinha, o que que ela gera? Nada. Ela morre? Manoeli, pelo amor de Deus, minha filha. Se precisam de pessoas trabalhando nela, a indústria, ela gera o quê? Eu ia falar pessoas, mas não é. Alimento? Não. Fala, Alice. Alimento? Não. Eu ia falar pessoas, mas eu acho que não é. Não é. A indústria gera pessoas? Quem gera pessoas são pessoas. O papai e a mamãe. Fala, Alice. Professora, eu perdi a vez que tinha caído. Hein? O que que a indústria gera, gente? Que tipo de oportunidade a indústria dá para as pessoas? Emprego. Emprego. Então, quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Trabalho inteira. Ela gera o desenvolvimento da cidade, né? Desenvolvimento da cidade. E pode gerar mais empregos. E gera também mais empregos. Quando gera mais empregos, o que acontece? Também vem pessoas de outras cidades trabalhar nessa cidade. Ela gera empregos para as pessoas que moram nela e para outros tipos de pessoas. De outras cidades. A três eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos. Complete a tabela com os dados que estão faltando. Tipo de cidade. Concentra. universidades e centros B. O que que a cidade... Pesquisa. Pesquisa. E que tipo de cidade é essa? Universitária. Universitária. Peraí, gente. Como é o nome das cidades que tem universidades? Universitária. Universitária. Cidades, é isso mesmo. Aí vocês vão lá nas características de todas as cidades. Aí aqui já está falando, né? E vão dar uma olhadinha. Essa daqui já deu uma dica. Portuária. Essa aqui também está dando. Então vão lá nas cidades, preencham as vacunas aqui. Que eu vou dar um tempinho para a gente responder. Para corrigir. Vocês respondem e eu vou corrigir. E aí? O que vocês fizeram na primeira? Tipo de cidade. Eu coloquei tipo de cidade e universitárias. E aqui? Pesquisa. Pesquisa. É, pesquisa. A Noelia, só acompanha na tela do computador. E a cidade portuária? Ela predomina o que, né? Importação. Importação e exportação. Esse importação, só levem para mim como foi escrito. I-N-P-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho. Então a cidade portuária, ela predomina importação e exportação. E abaixo dessa, que predomina o patrimônio histórico? Com múltiplos sonhos. Com múltiplos sonhos. Com múltiplos sonhos. Manoel, presta atenção. Histórica. Histórica. Que tipo de cidade é essa? Histórica. Histórica. Histórica tem acento? Tem. Qual é a sílaba tônica? Essa é o T e o O, quer dizer? É o O, isso. Tá, então aqui ela preserva que tipo de patrimônio? Cultural. Histórico e cultural. Isso mesmo, boa. Histórica, cultural e arquitetônica. Todo mundo acertou essa? Sim. E abaixo da cidade histórica? Que cidade é essa? Religiosa. Religiosa, né? Religiosa tá escrito com G e S? É, sim. Não, pera. É. Se não tiver, corrija, tá? O S no meio de duas vogais tem que dizer. Não é religiosa com Z, é com S. E que tipo de atividade a cidade religiosa tem? Econômica. Econômica. Qual é a sílaba tônica da palavra econômica? No. Econ... É o no. No. Que tipo de acento vai? No. Agudo. No. Agudo. Agudo. Não, é o chapéu. Eu acho. Circunflexo. É, o chapéuzinho é o circunflexo. Quem tu leva falando acento de chapéu? Nossa senhora. Eu esqueci. Eu esqueci. Nossa, que vergonha. Nossa. E a cidade turística? Qual é a economia que ela tem? Turismo. 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 Turística. E a cidade dormitório? É. Trabalho. Trabalho. Trabalho, isso mesmo. Ah, tá ficando craque, né? Bom, agora nós vamos para a ficha de atividades. Noventa e oito, noventa e nove, cem e cento e um. Tá? Ficha de atividades de ciências. De geografia, aliás. Então, ó. Cardinal numbers and ordinal numbers, right? Então, pay attention. Cardinal numbers and ordinal numbers. One. First. Two. Second. Three. Third. Four. Fourth. Five. Fifth. Six. Sixth. Seven. Seventh. Eight. Eighth. Nine. Ninth. Ten. Tenth. Ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Eleven. Ó, ela fala tudo no final. Então, é dente, né? Entre a língua, tá? Sim. E aquele que dá aquela cuspidinha no amigo da frente, sem querer. Então, ó. É for. Não é for. 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 É. Six. Sixth. Tá? Então, todas essas, quando você vai falar, eu devia chamar o saliva numbers, que é o número que você... Meu Deus! Ordinal numbers é assim, tá bom? Ordinal numbers é assim, tá bom? Então, ó. É só eu, hein? Então, tá. Presta atenção. Presta atenção na pronúncia, tá? Olha, acompanha, tá? Que ela tá falando um cardinal and, depois, after, ordinal. Eleventh. Twelve. 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 Thirteen. Thirteenth. 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 19th, 20, 20th, 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th, 25, 25th, 26, 26th, 27, 27th, 28, 28th, 29, 29th, 30, 30th, 31, 31st. Então, a única coisa, pode perguntar, Gabriel Monteiro. Minha tela está congelada naquela tela do YouTube. Ah, mas eu já compartilhei outra coisa, acho que é a tua conexão que está ruim. A minha também está assim. A minha também está assim. Ah, é? Sim. Então, peraí que eu vou compartilhar. A minha também está. Peraí que eu vou voltar. Peraí, vou voltar. Calma. Mas vocês estavam com o livro, não estavam? Visualizando o livro? Então, tranquilo. Agora foi. Oi, diga. Agora foi. Então tá, vamos silenciar aí rapidinho, que eu quero explicar, que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, tá? Presta atenção, tá? Ó, não esqueçam, don't forget it, ok? Que o do onze, doze e treze, que é décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, ele é diferente das outras regras, tá? Então ele fica eleventh, twelfth, thirtieth, tá? Ele fica diferente, por quê? Porque os outros, que é o twenty, o twenty-one, fica twenty-first, o twenty-second, que é o twenty-two, twenty-third, que é o vigésimo terceiro, tá? Então no décimo primeiro, no décimo segundo e no décimo terceiro, é diferente do trigésimo primeiro, do trigésimo segundo e do trigésimo terceiro. Do vigésimo primeiro, do vigésimo segundo e do vigésimo terceiro, porque todos eles, todos eles, são com TH, tá? Dos, do décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro. Não esqueçam disso, tá bom? Essa é a coisa mais importante disso aqui, é essa parte aqui que eu tô passando aqui o mouse, ó, tá? Essa é a parte mais importante. O resto é igual. Ah, professor, e o quarenta, o quadragésimo primeiro? Forte, first, forty, second, forty, third, tá? Aí é assim. Não esqueçam do que mais, que é outra coisa importante desse conteúdo aqui. Primeiro, first, ST, abreviatura. Segundo, second, ND na abreviatura. Terceiro, third, RD na abreviatura. Lembrando que no vigésimo primeiro é a mesma coisa. Você vai colocar trinta e um ST, trinta e dois ND, trinta e três RD, tá? Só que no onze, no, perdão, no, ai, no décimo primeiro, no décimo segundo e no décimo terceiro é TH, tá? Então vamos lá pro exercício que a gente tava fazendo, ó. O teacher. Ó, como é twenty-third, deixa eu só terminar aqui, rapidinho. O do Gabriel Monteiro é dia vigésimo terceiro. Então é twenty-third. Então é RD, tá? O Juan, ele é EICIM, né? EICIM, tá? Então décimo oitavo. Então é TH, TH no final. All right? Pergunta aí, Gabriel Arruda, o que você quer falar? Arruda? Eu já sabia mais ou menos disso. Por causa do quê? Por causa do curso. Cortou tudo. Ah, por causa do curso. Tá, entendi. Ó, vamos ver. Eu falei, Davi, when is your birthday? When is your birthday? Month? Dezessete e abril. April? Que dia que é? Dia dezessete. Dezessete? Então é seventh. Ó. Não, é seventeenth. Tá? Então é TH. Tá? Ok? Understand? The next. Deixa eu ver. Let me see here. Ian, when is your birthday, Ian? Ah, eu vou pôr aqui em cima, tá? Pra vocês poderem copiar. Ian, vou pôr um embaixo do outro, tá? Não, professor. Assim fica ruim. Um embaixo do outro. Não, não. Não, não. Vai ficar ruim, porque depois eu vou descer e vai sumir. Você não vai conseguir copiar. Ian, when is your birthday? When is your birthday? August, twenty-two. Twenty-second. Twenty-two. Tá, twenty-second. Tá? Então é ND aqui, ó. Tá? August, twenty-second. Ok? Porque é ordinal number, não é twenty-two. Tá bom, Ian? Entendeu? Tá? É ordinal number, não é cardinal number. Tá? Gabriel Arruda. When is your birthday, man? August, sixty. Ah, August, sixty. August. Sixt. Tá? Olha, um monte de leonino. É leonino? O Ian é leonino? É de leão? Você é de leão? Lion. Zodíaco? Eu sou. Ah, sem maria, que medo. Deve ser tudo uns mandão. Brincadeira. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acredita também, né? Leão, eu vou te falar, viu? Leão, não é moleza. Meu pai, o Ian. Meu pai, o Ian. Meu pai, o Ian é bravo. Puxa vida. Quando me dita, eu sou bravo mesmo. Eu não duvido. I have no doubt. Para chute da costela. No violence, please. Juan já falou. Gabriel Monteiro já falou. Tauan, please. When is your birthday? March. March. Olha, very good in English. E 15th. 15th. É isso? Sim. Yes? Yes. Ai, caramba. Eu já estou escrevendo por extensio, em words. É TH. Aqui, ó. March 15th. 15th. É difícil de pronunciar. Eu ia falar Ingrid, ó. Manoeli. É com double L. And I, in the end, I forgot. Like this, on the screen. É como tá na tela? Sim ou não? Yes? When is your birthday? Sweet. September. September. 20th. 20th. Então é 20th. Tá, ó. Olha lá na apostila, ó. Tu é em... Ah, é TH. Isso aí. É que tem que tirar o Y, se for escrever por extensio, tem que tirar o Y e pôr I-E-T-H. Tá? In words, se for escrever. Tá? Tá todo mundo aqui? Não, falta a Julia. Where is Julia? Julia... A conexão dela, Tietchan, é assim. Caiu, ligou de novo, ela não volta. Ah, tá, mas ela tá... Ah, é, milagre! Então, Alice. When is your birthday? When is your birthday? December. Ih, travou. Agora travou a dela. Não acredito. É que o Reinaldo tá jogando lá atrás, dá pra ver. Ah, então. Fala. É, travou, amor. Fala de novo. Qual o dia? The day. Please. Reinaldo. 28th. 28th. Então... 28th. Assim, ok? 28th. Tá, 28th. 28th, né? É isso? 28th? É 20, né? 20th. Ok. Julia... Can you hear me? Consegue me ouvir? Yes. Então... Say to me. When is your birthday? Please. October. October. 28th. Tá. Nossa, um monte de gente nesse dia do mês. October. October. É isso? Peter, meu aniversário tá chegando. 28th. Te dá a minha presença nos seus dias de quarta-feira. Aê! Eu sou o único que faz aniversário em abril nessa classe. Meu Deus. E o que faço em dezembro? 16 de dezembro. Nunca comemoro com ninguém. Vai ser o primeiro ano que eu comemoro com ninguém. Nossa, isso... Nossa, que dia maravilhoso. Vocês podem ficar... As aulas presenciais, se Deus quiser até lá, vão estar de volta. Vocês podem fazer uma vaquinha, falar com os amigos da escola. Aê! Vaquinha! Boa quantia considerável e comprou um belo professor de empresa de vocês. Vou te dar um carro. Peter, o meu também é em Lamborghini. É só com isso. Ah, é? A Ruda. A gente pensa em alguma coisa. Peter, eu vou te dar um carro. Lamborghini, Lamborghini, Ruda. Lamborghini. Não, eu vou dar só com a roceria. É. Peter, o meu filho faz aniversário no mês do Natal. No dia do Natal. O meu filho faz um dia antes do Ano Novo. Caraca! É, ele faz um dia antes, exatamente um dia antes do Ano Novo. Eu faço dois dias antes do Ano Novo. O que é isso, professor? Ô, Cabril. Ô, Cabril. É, não. Eu recortei aqui, é. Peraí que eu tô tentando arrumar. Peter, o Davi já foi. April 28. Pronto. Que dia que era de April, Davi? What the day? Dia 17. Ah, 7th. Não é 7th, é 17th. Peter, tem que escrever o Davi de novo? Não, escreve como tá aí. Se você já escreveu, não precisa escrever de novo. Fica à vontade. Pode deixar como tá. Na sequência que você tem aí, tá? Não se preocupe. Alright? Tá? Que horas você acaba as aulas, Peter? Teacher. É. Acaba. Vamos lá. 7 minutes. Então, ó. Presta atenção. Unscramble the words. Exercise page 44. Página 44. Exercise number 2. Tá? Então, ó. Qual é o primeiro mês que tá embaralhado aí? Pra gente unscramble. Desembaralhar. May. 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 Tia May. 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 Tia May. A tia May. Então tá. Escrevam aí. May. Tá? Eu vou colocar aqui a resposta, tá? May. O primeiro. A tia Doma Aranha. Sim. Number. Fortitude. Desculpa. A palavra 2. September. September. Isso. Então, vamos lá. September. É exercício 2 agora. Eu sei. Eu tô escrevendo aqui porque tem gente copiando aí do exercício 1. Tá? Eu tô pondo na sequência. Right? Month 3. The third. Qual é? Julho. Julho. Ah, Julho. Very good. Julho. Julho que se fala. Julho. The next. Qual é o próximo? February. 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 Aí, esse é o nome. February. February. And the last. Davi. Davi's month. O mês do Davi. Is there? Oi, professor. April. April. O último é April. April O'Neil. Teacher, tem mais? Professores. Professores. Não é abril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, perdão. Não é. É o penúltimo. Desculpa. Qual é o último? December. 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 Sorry. December. When December... Não tem problema, teacher. Acontece erros na vida. É, né? Dá dano pra ver aí? Everything is okay? É, teacher. Você falou dá dano. Dá dano. Dá dano. Dá dano. Está dando? Inmigo. É. É uma cacofonia chama. Quando a gente fala alguma coisa assim, dá a entender uma coisa esquisita. Parece que é um som estranho ou uma palavra nada a ver. Realmente. Chama-se cacofonia. Ó, deixa eu falar. Vê a teacher. Parece cacofonia. É, ó o palavreado, pô. Ó, então, presta atenção. Vejam aí. Copiaram tudo? Everything is okay? Copiaram tudo? Yes. Yes? Juan, Gabriel, Monteiro, copiou. Didi, copy? Davi, copy? Yes? Copiou? Tudo? Sim. Yes? Ok. Ian, everything is okay? Copiou? Então, ó. Vou pôr no exercise. Já fizemos esse. Agora, eu vou tocar para vocês uma, duas, três, quatro, cinco, seis dates. Tá? Ela vai falar seis datas e vocês vão circular as que vocês ouviram. Tá? Então, aí nós estamos June 1st, January 13th. Tá? Beleza? Então, vocês prestem atenção. Tá? E ouçam e circulem a lápis para poder corrigir. Tá? Eu vou tocar três vezes, não vou falar nada. Eu vou tocar três vezes e vou perguntar quanto cada um acertou. Tá? Depois eu vou corrigir, lógico. Aí, quando eu corrigir, vocês passam a caneta. Ela falou seis datas. Six dates. Circle the dates you hear. As que você escutar. As que você não escutar, você deixa sem circular. Então, again, the last one. Lembre-se que são seis. Do with your hands the numbers you think you hear. Façam com a mão a quantidade que vocês acham que são. Eu vou falando o nome e vocês vão fazendo o nome. Tá? Então, ó. Deixa o áudio aqui. Abriu o áudio, por favor. Então, eu vou perguntar. Tá? Juan. How many? Quantos você acertou? How many dates you hear? Quantas datas você ouviu? Five? Six? Very good. Gabriel Monteiro. Quantas você ouviu? Six, five, four? Faz assim com a mão. Gabriel Monteiro. Quantas você ouviu? Então, Manoel, quantos você ouviu, amor? Five? Five. Julia. How many do you hear? Six? Alice, six? Five, four? Five? Tauã. How many do you hear? Quantos você ouviu? Tá. Six. Right. Então, vamos conferir. Tá? Let's check. Só vamos conferir pra acabar. Então, ó. June 21st. 21st? É. June 21st. Let me see here. June 21st. Here. Tá? The first one. February 24th. February 24th. Tá? September 13th. No, September. Not January. September. September 13th. July 3rd. Not 1st. July 3rd. And 1, 2, 3, 4. April 28th. April 28th. Opa. Sorry. April 28th. And March 20th. Então, April. April. March. March. Ok? Acertaram aí as que vocês foram com vocês? Deu certo? Conseguimos? Ah, very good. Oi. Fala. Eu acertei todos. Eu só não sigo esse junho. Eu amei de junho. 3rd. Aham. Muito bom. Eu apago e... Apaga e conserta. Apaga e conserta, é. Tá? Não tem problema. O exercício é esse. Tá? Para casa... Para casa, eu quero que vocês façam os exercícios page 45. Tá? 45. Tá? Exercício 4 e 5. Desliga o áudio, por favor. Tite, ela não entende o exercício 5. Pode olhar assim. Tá? Eu já te explico. Espera aí. Fecha o áudio. Então, ó. No exercício da página 45, o número 4, o que vocês vão fazer? Você vai completar a tabelinha. Tá? É só olhar lá na lista que tem na página anterior e completar. É só para fazer um treino mesmo. Tá? E o exercício 5, o que que acontece? Quando você coloca isso, olha aqui, ó. Na página 42. Coloque na página 42, lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Vai voltar com tudo, todas as rabiscaiadas junto, mas não tem problema. Ó. Aqui, ó. Deixa eu apagar as rabiscaiadas. Ah, apaguei. Então, aqui, ó. Tá vendo? Quando eu tenho, ó. O mês e o dia, eu coloco on na frente. Tá vendo? No exercício, não tem um círculo com on. Então, as respostas, mom's birthday, o aniversário da minha mãe. Aí, você vai colocar o mês e o dia. Ordinal. Tá? Dad's birthday, o aniversário do meu pai. My best friend's birthday, o melhor... O dia do aniversário do meu melhor amigo. Aí, o que que você vai fazer? No in, você só vai colocar ou o dia com o número ordinal ou o mês com o número ordinal. Beleza? Aí, é. My teacher's birthday is in... O meu é em December. Já quiser colocar, pode colocar. Na primeira aqui, ó. In December. Já vou dar a resposta pra vocês. Porque, isso vocês vão ter que me perguntar e eu já vou responder pra vocês poderem fazer. Então, deixa eu descer aqui, ó. Mas, não tá perguntando o aniversário do professor? My teacher's birthday. Aqui, ó. O aniversário do meu professor. Então, ó. Is in December. Tá? O aniversário do teacher is in December. Porque eu só falei o mês. Eu não coloquei o dia. Tá? Se eu colocasse o dia aqui, ó. Assim, ó. Aí, seria on. Aqui. Não seria in. Seria on. Tá? Como é in, é só o mês. Ou só o dia. Tá? My brother e my sister. Então, ou o aniversário do seu irmão, ou o aniversário da sua irmã. Tá? Quem tem irmão e irmã... Não, então. Mas, no caso como a Alice tem brother, aí você vai colocar brothers, mês tal. Sister, dia tal. Tá? Já não, mês. Month. Tá? E pet é o animal de estimação. Ah, eu não tenho nenhum animal de estimação. Então, pega de algum conhecido, de algum amigo ou inventa um mês aí. Tá bom tudo pra mim. Ok. No problem. Understand. Certo? Tranquilo? Sobe na nave? Tranquilo no quilo. Tranquilo no quilo? Firmeza na represa? Igual no milo. Tem gente que fica aí. Eu acho que aí. Tando ali. Mesmo… E aí t linuxa. Eu jáขão. É isso aí. E aí t denkas que... Você vai ficar aí.